Você não é super nem herói, assuma sua fraqueza, restere esse sinal verde. Vem! A Igreja Presbiteriana da Cidade de Sousa vai realizar no próximo dia 16 de agosto o nono sinal verde. O evento vai acontecer às 18 horas e 30 minutos e será uma noite muito animada com teatro, louvor e a palavra de Deus. O tema este ano será Você não é super nem herói, assuma sua fraqueza e é baseado no texto 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, onde diz Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. O pregador da noite será o pastor Leonardo Luz, de João Pessoa. Já o louvor ficará por conta do grupo Geração Vida. Venha participar você também desta grande festa. Mais um ano de sinal verde Dia 16 de agosto, às 18h30, na Igreja Presbiteriana de Sousa Hashtag sinal verde Venha participar conosco Você é o nosso convidado O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Esse ano será o nosso nono sinal verde E nós estaremos com uma proposta diferente, apresentando o nosso super-homem Que se chama Jesus Cristo de Nazaré E nós queremos também convidar todos que estão assistindo esse vídeo para participarem conosco Para ouvir uma palavra vindo da parte de Deus Falar sobre as nossas fraquezas, as nossas limitações Mas também a gente falar de um Deus que é poderoso Para transformar vidas, para mudar situações Para trazer esperança, para trazer alegria E é isso que nós queremos dizer à nossa cidade, a cidade de Sousa Que nós servimos a um Deus que realmente pode salvar o mundo Pode salvar as nossas vidas E pode mudar toda e qualquer situação Nós esperamos que todos venham louvar o Senhor conosco No nosso nono sinal verde Eu não vou avançar, eu vou crescer E quem vai me perder Meu alvo é Cristo Aí você não seguia Aí você não dizia Aí você não dizia, não é por vocês Não, eu não fazia o nosso Não, eu não fazia o nosso Vai, vai, vai Vem participar conosco Mais um ano de sinal verde 18 de agosto, às 18h30 Peraí, peraí, como é a frase bem Peraí, peraí Mais um ano de sinal verde Vem participar conosco Você não é super herói A sua sua frateza Recebe sinal verde É bem É bem! 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 Então vai todo mundo! É bem! É bem segura, chefe! Vai! 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 3, 2, 1!